DNK Motors aqui na 13 de maio em frente ao Banco do Brasil, ao ladinho da UPA e com oferta já na tela que o Tarla separou para a gente conferir. Uno Vivace, olha que bonito, 2013 por quanto? Apenas R$ 33,900. E completo também esse aqui, o Uno Way 2013 por apenas? R$ 35,900, Way completo. Mais um na tela, a CR-V EX-L 4WD por quanto? Top de linha R$ 61,900. Mivus Highline muito novinho por apenas quanto? R$ 120,900. E para a gente fechar o C3, esse é topíssimo, zero quilômetro praticamente, quanto faz ele? 14 mil quilômetros automático, R$ 62,900. Aqui na 13 de maio em frente ao Banco do Brasil, ao lado da UPA, DNK Motors, vem correndo aproveitar.